Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. O GTA V é o parkour de moto, é isso mesmo, não está escrito errado, está escrito do jeito que o dono quis fazer, que é o Shedid, o demoninho das corridas, como dizem os caras, olha lá, um elevador subindo e descendo ali atrás no prédio, que muito louco. Você está no meio do prédio? Não, eu estou aqui em cima, mas eu estou vendo, estou no limbo e estou vendo aqui um elevador subindo e descendo ali no prédio, coisa que eu nunca tinha visto. Então vamos lá. Vamos que vamos, que o show não pode parar, minha filha olhou para a minha cara e está perguntando se eu estou gravando de novo, de novo não filhinha, outra vez. Então vamos lá. Nossa senhora, a cara da corrida, coisa do satanás, coisa do cramulho. Eita porra, já passei direto que nem uma bala, que nem uma bala doja. Fecha essa porta aí, cara, porque o cara está vendendo ovo ali fora, ali e tal. Olha lá, o cara dos ovos chegou, é brincadeira, hein, mano, brincadeira. Olha lá, ainda escutando um calypso, velho, é foda morar na periferia, né. Vem o vendedor do ovo, vem o tiozinho da Cândida, vem todo mundo, vem qualquer um aqui querer vender seus produtos. No momento que o tio Dato está gravando este vídeo, pegamos, boa, peguei ali o checkpoint, já vou dar uma bela de uma restaurada. Aqui vai ter que sobreviver de pegar, eita porra, checkpoint no barro, tá ligado, o bagulho vai ser aqui. Aí é que você vem aqui, dá aquela bela, dá aquela bela, ei, caralho, sai daí. Mano, que bagulho chato, hein, Shedid, você está foda para criar corrida, hein, moleque. Cada dia pior, velho, olha isso. Filha da puta, velho, olha o cara ali. Ah, mano, a minha moto está, agora, bagulho, você está em que posição, Shedid? Primeiro disputando com o segundo. Ah, vai. Só vocês dois também, porque o resto aqui, nós estamos tudo, ui, vou cair. Não, agora tem mais um aqui. Está todo mundo aqui, velho, bugadão aqui no barato, tem aqui em cima do pali de sorvete aqui. É brincadeira. Você não conseguiu passar disso, velho. Ninguém conseguiu passar disso. Isso é fácil. Não, beleza, que não é difícil não, mas... Nossa, tem um cara ali que entrou dentro da... O problema é que você não consegue nem enxergar, porque os caras, tipo, não saem da... Olha lá. Os caras não saem do bagulho, está todo mundo ali na emboleira desgraçado ali, velho. É a corrida do demônio, mais uma corrida que eu não vou conseguir terminar, isso aqui é um fato, tá ligado? O cara vem ficar fazendo essas corridinhas aí de alma vendida, aí é brincadeira, hein, mano. Vai. Boa, passei do primeiro, peguei o segundo. Não cai não, moto maldita! Porra, velho, está foda, hein? Está complicado, hein? Passei nada. Eu estava no terceiro pali de sorvete ali e o Bob caiu sozinho. Você tem que entrar dentro do ônibus. É, eu vi, eu estava próximo do ônibus ali. Vamos lá. Vamos lá, acelera aí, essa bagaça, boa. Passei... Ah, mano, mentira. Não foi o cara que me derrubou, não, porque o Bob grito é fantasma, mas tem hora que eu tenho a impressão de que esses fantasmas, eles acabam tocando você, velho. Não sei por que, mas eu tenho essa impressão, não sei se é... Que porra, que porra, que é... Estou preso numa parte. Boa. Agora é hora de fazer aqui a rampinha doida, estudar bem. Pega a velocidade. Aqui nessa outra segunda rampa. Aqui nessa outra segunda rampa? Uhum. Aqui vai, tipo, pular lá para o prédio. É, eu estou dentro de um meio busão cortado aqui. Ah, peguei o checkpoint, ufa. Boa, boa, boa. Vamos lá, vamos lá. Estou em sexto já. Estamos em sexto. Nossa senhora. Cara, você chegou aqui. Não sabia, velho. Não sabia o que eu tinha que fazer ali, ó. Que legal. Não sei com tudo, né? Não, pior que eu não fui nem com tudo. Você tem que fazer uma curvinha doida aqui, né? Sou eu que estou aqui com você também, velho. Estou preso nessa parte desde aquela rampa. Ah, capotei ali, olha o Xerid. Vai embora, carro do ovo, fila da puta. Vai vender ovo na casa do cacete, velho. Estrupador de galinha da porra. Ah, mano. É, fazendo que nem o Luz, cara. Esse quarto veio aí fedendo galinha. Vamos lá, galera. Vamos lá, que o baguinho aqui está frenético, hein, mano. Mano, pior que eu não sei. Ou eu caio... Aí, boa. Ou eu caio muito para lá ou muito para cá. Não, maldito. Verme, fila da puta. Mano, não consigo passar dessa parte, velho. Eu rampei a primeira ali. No segundo container eu caí, velho. Então, no segundo ali vai ter um banco depois ainda. Tá, do cara. Ah, mano. Vai tomar no toba, velho. Vai tomar no toba, velho. No toba da galinha que botou esse golvo para esse cara me vender aqui, velho. Vai tomar LC nós dois juntos, velho. Isso que eu que criei essa. Vai. Ufa. Agora aqui. Vai, vai, vai. Ih, ih, ih. Ih, ih. Nossa, ainda tem um banco aqui, hein. Tem que... Eu não estou passando do banco. Passei do banco lindamente. Fácil. Você passou, velho. Eu não consigo passar do banco. E agora essa outra rampa aqui, Jadidji? Tem que fazer o quê? Tem que cair. Não lembro, velho. Ah, tá. Já peguei a sua. Aonde que é? É uma rampa que tem a outra rampa que é colada. Você dá tipo um espacinho. Você tem que cair bem coladinho aqui, ó. Tipo meio... Ah, feio. Eu subi na parede. Tipo Homem-Aranha. Vai se foder. Do rampa... Do banking é fácil rampar, Jadidji. Eu sei. Eu passei de ferro e de ferro. Olha isso. Eu acho que é mais fácil jogar essa corrida aqui sem moto personalizada, velho. Só pra avisar. No menos eu já te vi. Ah, mano. Vai tomar no cu, velho. Eu não consigo fazer a curva junto com a moto aqui, velho. Me dá uma agonia quando eu não consigo fazer um bagulho, velho. Ah, não sobe aí, não. Não rampa aí, não. Filha da puta. Ah, tá rampando na parede. Se fosse pra me rampar na parede, eu não conseguia. Vai. Você passou do banco ou como, velho? Eu tô nele aqui. O banco, você... Na hora que você estiver na pontinha da rampa, você já empina e vai. Empina desde o início. Ah, tá. Passei. Prende comigo, Jadidji. Cheguei em você aqui. É, o da hora que eu vou ficar aqui agora. Dois já terminaram. Você conseguiu passar essa aí já? Não. Pegou a segunda parte? Não. Agora eu lembrei isso daqui. Tem que pegar um pouco de velocidade. Eu lembro. Essa é meio foda, velho. O foda é que eu tô batendo na parede, tá ligado? Eu não consigo te pegar uma velocidade sem encostar na parede. Sim. Acontece isso. O que eu tenho que fazer aqui? Vai se foder, velho. Olha lá, de novo. Mais uma. Três já terminaram. Três já terminaram. Eu vou tomar a NC. Não vou conseguir nem mostrar a coisa. Só até o... Acho que o sexto. Olha lá, mano. Caralho. Toda hora eu erro na mesma coisa, velho. Mesma coisa. Aí, eu consegui agora. Que ódio dessa corrida, velho. Que ódio dessa corrida, maledita do capeta. Acho que eu consegui. Aí. Pior que tem, a gente vai dar muito mais coisa na frente, não é só isso. Nossa, velho. É muito chato. Tá meio invenso. Ah, mano. Tudo da hora, Datão. Tudo da hora é uma coisa. O cara conseguiu ali na minha frente, ali ó. Ele foi retinho. E eu fui querer fazer a curvinha pra direita. Acho que só tem eu aqui, ó. De último. Vai lá. Vai, vai, vai. Ah, mano. Bateu na cabeça. Bateu a cabeça na rampa. É basicamente aquilo ali. Então, vamos lá. Vamos lá, tia. Vamos lá, vamos lá. Agora a gente consegue, vai. Ah, consegue. Aham. Também acho. Só eu acho que ia conseguir agora. Vou tentar aqui mais umas 40 e 10 vezes aqui, mas eu vou conseguir, eu acho. Vai, mano. Vai, vai. Ah, mano. Na hora que eu consegui, eu morri, Shady. Bateu a perereca ali no bagulho. Perereca suicida. Ah, mano. Passa direto. Caralho. Que bagulho nojento, velho. Que bagulho, mãe. Do que é foda. Que bagulho, mãe. Vai, 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 vai. Aí, um pouco demais. Velocidade de menos. Já estou em décimo segundo já. Mas duas pessoas conseguiram. E agora eu consigo, agora eu consigo. Ah, não tem que deixar aqui por mim. Opa, passei pra outra. E agora, Shady? O que eu tenho que fazer aqui? Você está onde? Aqui tem que ir pro container? É. Vai, container. Mas vai devagar. Não precisa ir mais que por essa. Não, eu vi, eu vi. Aí vai ter uma rampa ali. Vai seguindo, só. Meu Deus do céu. E o cu? O cu está onde? Mano, eu estou com o cu travado aqui, velho. Você vai chegar aqui em mim, já. Aí, não passa direto não, maldita. O checkpoint perigo. Chegou aqui? Agora você tem que pular lá embaixo no prédio. E você vai morrer se você cair. Então você tem que cair bem em cima do... Nossa, nunca que eu vou conseguir fazer aquilo. Acho que vai, vai. Fácil. Pega a velocidade que vai fácil. Aham. Vai fácil sim. Eu passei no checkpoint já, velho. Sério? Só que eu morri. Só fazer o glitch. Moto de ponta cabeça. Vai, acelera aí, porra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, pega, pelo amor de Deus. Moto de ponta cabeça, moto de ponta cabeça. Só caí certinho. É, eu não. Eu passei direto, capotei lá embaixo, parecendo um saco de gato. Moto de ponta cabeça, vale colocar a moto com o pneu para frente. Não, ela é de ponta cabeça mesmo. Com a bike é desse jeito. Mas a moto é de ponta cabeça. Eu não sei não, ponta cabeça. Ponta cabeça, cara. Ao contrário? É. Totalmente. Vamos lá. Ah, tá. Não pegou, mano. Caralho. O bagulho passou na unha, velho. Passou na unha. Agora eu vou tentar fazer aqui de novo, vai. Vamos lá, acelera aí. Tô aqui pronto pra terminar, velho. Moto de ponta cabeça. De ponta cabeça. De ponta cabeça. De ponta cabeça, diabo. Não foi. Não foi. Bati cabeça lá, cabeçola no chão, mano. Caralho, velho. Que bagulho foda, velho. Vai, acelera essa bagaça aí, vai. Olha o cara dando, mostrando o dedo pra mim. Chupa essa porra, seu filha da porra. Ih, vai começar a contar. Vai. Não, eu tava acabando com ele. Ah, mano. O bagulho não, o bagulho não pega, Shady. Tô batendo, tipo, no parapeito da parada ali. Como vocês viram, nível de dificuldade muito foda aqui que o Shady criou. Essa corrida maldita. O Gabriel TJS tá pedindo um salve, salve, moleque. Então é isso. Tomei a NC, já sabia que ia tomar a NC. Corrida, mais uma das corridas do Capiroto aí do Shady. É a Parkour. Parkour de moto. Então, se você gostou, deixe seu like. Gostou mais aí na favorita, não era inscrito do canal. Gostou do que viu, simplesmente se inscreva pra tá acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição. Não esqueça de adicioná-las pra que você não possa perder nenhum conteúdo também. As pages de GTA Qual Faço Parte. Queria mais uma vez agradecer o Shady. Valeu, Shady. Falou. Então é nóis, Ligia. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui!